Altyazı M.K. A vida é assim, você quando não tem, quer ver de mais E depois que você tem, te acorre que você Você não pode, quer ver o que quer A vida é assim, você agora me quer Só porque eu não quero de você Mas eu que eu sei, não sopro, mas eu digo que não La, 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 la 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 la... O paradiso, tu vivrai se tu descobri o que tem Não se acordei que eu amo já te 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 Grazie